. 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 Uma mão você abraça para trás da perna dele para passar, abaixa, abaixa a perna dele, passa, passa agora, igual uma gola ou uma mão, uma gola ou uma mão, faz a tesoura para lá de cá, a mão que você está prendendo você faz a tesoura, gancho, isso, peito com peito agora, joelho não fazia o dele, faz a tesoura, estabiliza, calma, abraça a cabeça dele, dois pés no chão, aponte e barrigado, isso, joelho na barriga, trabalha, montagem, calma, teste o pé, vai cavando a mão no teu esforço, vai quebrando a mão no teu esforço, bora cabelo, trabalha, bora cabelo, trabalha, isso, perfeito, pula lá na frente, bora, bora, bora postura, bora, 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 b Vamos, Gabriel. Ataque o braço, cara. Ataque o braço dele, Gabriel. O que você está segurando aí? Ah, pô. Ficou os dois namorando aí. Um agarrado no outro. Ó, pegada. Aqui, bom, você. Pegada? Vamos aqui, Gabriel. Segurar ele para chegar até aqui, tudo bem. Para trabalhar é aqui. Uma mão aqui e outra aqui. Uma aqui e outra aqui. Nada disso aqui, ó. O tempo todo. Isso aqui, eu não faço nada. Ele não faz nada, mas ele também não faz nada. Não adianta que eu faça assim. Ó, peguei aqui, aqui. Vai, Gabriel. Vai tomar um furo. Ó. Vou trabalhar agora, me arraspar. Ó, ó. Tá prestando atenção ou está olhando todo? Estou falando para você. Você, Gabriel. Volta. Abra minha guarda, né? Tá aí, ó. Abriu. Ó, vamos filmar a mão aqui, ó. A loja que você segura aqui. Ferra minha perna, dropa. Dropa. Tá se filmando? É difícil. Nossa, eu estou vendo como é que é, ó. Para de bobeira. É difícil. Propaga aí, eu sabia muito. Aí, ó. Abriu o barro, velho. Não, 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 cara. Frente aqui, ó. Tinha um bordão azul lá. E lá, tá? E lá, tá? Campeão, foi? Gostei, igual, ó. Comigo lá, o... Beco, pra botar barra assim, ó. Boa, amor. Sim. Pra caramba, né? Só dar assim. Uma mão preta, um pé em cima, tá tudo bem tirado, né? Nada, senhor. Bem grandão, mesmo. Bem grandão. Ou as boas mãos, ou isso.